Chegando agora vamos pro... Pro fight! Ô merda! Caraca! Não vai me bater... É... Opa! Você tá... Eu... Tipo... Vocês viram que... Ô merda! É, depois eu pego. Vocês viram que eu pego força, mas nesse machado não vai aumentar o dano porque... Ele não pode ser... Ele não tem status com nada! Caraca, velho! Ele não tem status com nada! Tá bom! Tá bom! Tô vazio! O E-Plan me salvou! E aqui que vai matar o boss! Tô vó, gente! Tô vó, gente! Aí eu vou pular! Tô vó! 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 Obrigado.